Eu estou aqui em frente ao número 505 da Avenida 9 de Julho, a 30 metros da Barão. Mais precisamente, no estacionamento de uma das lojas mais fofas que existem em Ribeirão Preto, a Babytime. E se você ainda não conhece a Babytime, eu faço questão de apresentá-la a você. Vamos nessa! Vamos conhecer a Babytime então! A Babytime é uma loja muito espaçosa, onde você vai encontrar mais de 5 mil itens. Tudo para o seu filho ou para a sua filha. E tudo muito organizado. O forte aqui da Babytime é a confecção, principalmente a malharia, que é aquela roupa que o seu filho e a sua filha usam no dia a dia. Para você ter uma ideia, olha só essas confecções femininas aqui, coisas boas mesmo, saem a partir de R$ 29,90 para as meninas. E também tem na confecção masculina roupas aí para o seu menino a partir de R$ 39,90. Estou aqui com a Patrícia, que é a que comanda aqui a Babytime. Você já conhece ela da televisão também. Depois, aliás, eu falo até do programa que ela tem. Tem um programa especial da Babytime de meia hora aqui na TV Mais, tá? Então, eu vou falar com a Patrícia agora. Patrícia, como é que você consegue colocar essas marcas famosas, estando na 9 de julho, com esses preços assim? É o seguinte, Manuela. A gente trabalha com essas marcas já há muito tempo, né? Kili, Milon, Brandilipo, Labula, Fachini. Então, como a gente tem uma negociação com as fábricas há bastante tempo, a gente consegue repassar esses descontos para o preço final para o cliente. Então, por isso você tem uma loja muito bacana aqui na 9 de julho com excelentes preços, porque a gente repassa tudo para o cliente. E ainda você ainda pode pagar, apesar desses preços, você ainda pode pagar em até 6 vezes nos principais cartões de crédito. Olha, 6 vezes sem julho. Você viu os preços, viu onde ela está, não é? Então, mas olha, não tem milagre, não. É porque a Patrícia é boa de fazer compra aqui. Ela dá um nó no pessoal que vem vender aqui, que é brincadeira. Isso tudo para que você entre aqui e pague por marcas muito legais, qualidade, preços desse tipo que você está vendo aí na sua tela. Aqui na Baby Time você também vai encontrar um setor de sapatos. Aliás, esse setor aqui surgiu porque as mães insistiram. Elas vinham comprar as roupas aqui para as meninas e para os meninos e falavam Poxa, não tem um sapato para acompanhar também? Um setor muito legal aqui de sapatos. Também em promoção. Se você aproveitar agora essa semana e der um pulinho aqui na Baby Time, você vai achar algumas peças, alguns pares de calçados femininos e masculinos que estão em promoção. Mas tem um detalhe, são alguns números especiais que ficaram da coleção e a Baby Time resolveu então fazer uma promoção com esses calçados que tem aquela numeração específica. Mas espera aí que a gente vai visitar agora um setor que eu adoro, que é a sessão do Enxoval. Segura aí! Olha, agora eu estou aqui na sessão do Enxoval. Aliás, eu sou suspeito para falar porque eu adoro esse cantinho aqui. Você encontra tudo para o seu filho, né? E principalmente essas promoções aqui que só a Baby Time tem. Por exemplo, mostra aqui, diretor. Esses aqui são kits de berços. Toda semana estão chegando aqui. São 10 peças para o berço. Padrão americano, 100% algodão. O padrão americano é aquele maior, tá? 100% algodão. Eles custavam R$ 299,00. Mas nessa promoção especial que você está vendo aí, eles foram para R$ 229,00. Inclusive, até você vai achar aqui uma das coisas que a mamãe sempre precisa. Logo de cara, vai ter o neném, pronto. É um kit de bolsas. São dois tamanhos do kit de bolsas, várias cores que você pode escolher, por apenas R$ 199,00 as duas bolsas. A Patrícia fala sempre uma coisa que eu acho muito engraçada. Quando você tem o neném, a bolsa do neném passa a ser a sua bolsa, porque você leva tudo ali dentro. Então, são bolsas com várias divisórias, não é? Duas bolsas por apenas R$ 199,00 nesse kit. Olha, setor de enxoval. Tá vendo quanta coisa tem aqui na Babytime? Coisas lindas. É só você dar um pulinho aqui. Olha só que legal, ó. Mamãe. Mamãe também. E outra mamãe. Essas três aqui estão à sua disposição para já atender aqui na Babytime. Todas são mamães, ou seja, sabem do que estão falando. Então, se você tem alguma dúvida, você que vai ser mamãe ou já é mamãe, é só perguntar para uma das três que estão aqui à sua disposição. E também não posso esquecer de falar para você que é um ótimo local para você comprar aquele presente para o seu filho ou para a sua filha, que tem aquela festinha de aniversário na escola, sempre tem. Ou então, de um amiguinho, de uma amiguinha, porque com 5 mil itens vai ser muito difícil você não achar o que você está procurando. Aliás, para você dar um pulinho aqui, você pode também, antes, pode acessar o Facebook aqui da Babytime. É o facebook.com barra Babytime RP. Vou repetir. Facebook.com barra Babytime RP. E além do Facebook, você também pode assistir o programa especial da Babytime, que vai ao ar aqui também na TV+. Anote os horários aí, ó. Às sextas-feiras, às uma e meia da tarde. Aos sábados, ao meio-dia. E aos domingos, às quatro da tarde também. E por falar em final de semana, a Babytime está aberta aos sábados até às duas horas da tarde. Agora que eu já apresentei a Babytime, todo mundo aqui da Babytime, venha conhecer. Isso aqui é um paraíso para você. Basta você dar um pulinho aqui na 9 de julho, 505 a 30 metros da Barão, facílimo de você achar, facílimo de você parar. Agora, isso tudo que você viu, não é legal? Sabe por quê? Porque a Babytime é coisa boa. Fala. Fala, bá. Fala. A Babytime. Fala. Fala.